Aqui zumba lá na casa de mãe, mãe Ouça uma laícara, ouça uma laícara, me dá, me dá Giro de feijão e de pipoca no ar Ninguém sem bater o pé no chão ao som da música Ninguém sensível à pulsação da tua casa Opa, 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 opa Eu disse, ô, suba, suba, opa, 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 opa Vamos lá moçada Pula aí Pula aí Tira, tira Um, dois, três, quatro Que beleza Tchau, I have to go now I have to go now Tchau, ei, ei Tchau, I have to go now I have to go now Tchau Eu queria ficar Mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora Tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu porta-luva Te dar um beijo de sol Um beijo de chuva Eu quero que você me guarde em seu pensamento Eu quero que você me queira em seu travesseiro Eu quero que você queira sem julgamento Eu quero que você me queira em fevereiro Quero ser o sol Que ilumina seu amanhã Ser o seu pra sempre Ser o seu amanhã Tchau, I have to go now I have to go now Tchau Tchau I have to go now I have to go now Joga, 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 joga Eu queria ficar Mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora Eu tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu porta-luva Te dar um beijo de sol Um beijo de chuva Eu quero que você me guarde em seu pensamento Eu quero que você me queira em seu travesseiro Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira em fevereiro Quero ser o sol Que ilumina seu amanhã Ser o seu pra sempre Cadê seu amanhã? Tchau I have to go now I have to go now Tchau Ei, 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 tchau I have to go now I have to go now Ei, tchau Tchau